eu quase noticiei o acidente que meu pai faleceu como é que foi 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 eu tava em colatina e ele foi lá me visitar e aí ele foi quando ele conheceu a TV Gazeta Norte Noroeste porque era colatina e aí eu tive que ficar lá porque eu ia apresentar o jornal e a paz tinha acabado de aposentar ele foi embora a paz dirigir fabulosamente bem então nunca que eu ia pensar que iria acontecer um acidente fatal com ele jamais com qualquer pessoa poderia com ele não e aí enquanto eu tava me arrumando para apresentar o meu chefe falou aconteceu um acidente na BR-101 fatal agora e talvez fosse uma boa eu mandar você só que você vai apresentar eu vou ver se eu mando Wellington Valadão lembro disso até hoje eu é né Pois é não dá para eu sair não dá foi Deus que não deixou nem eu ir e nem o editor consegui apurar o nome eu li a nota do acidente que meu pai faleceu eu li a nota não falei aconteceu um acidente que parou o trânsito na altura de Ibirassu papapá mas eu não sabia que era ele você eu 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 eu